Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA 5 Online, galera, para mais um mata-mata aí, beleza? E eu tô sentindo o cheiro de primeiro lugar, já, fechou? Mano, e eu já tô aqui com o rapaziada todo, ó, manda um salve aí, galera. Salve! Salve, seus loucos! É nóis, mano. O primeiro vai ser meu. Tadinho. Link do canal da rapaziada aí na descrição, beleza, galera? Para você que ainda não conhece, mano, vai lá e se inscreve e já vai deixando aquele like lá, fechou, mano? É nóis. Assim que começar aqui, eu volto, beleza? O primeiro, ó, o time, eu, o Rafa, aí, ó. Nossa, esse time aqui é a vitória garantida. Apostei um milzão. Apostei um milzão aqui. Esse time aí tá ruim. A outra, o outro time lá, o Vavismo, o Carreiro, o Wingames, o Zeca e o Bob, mano. Um salve aí, ó, pro GT. Meu cabelo é o cabelo mais estiloso do jogo. Caraca, geteiro, mano. O Rauri vacila, Harry vacila, Vavismo, é nóis, mano. Tamo junto. Vambora. Bora lá, carreiro, pega bala, hein, tá ligado, em game, já sabe, né? Pega bala. Pega bala, cara. Não tem dó do periquito rei, não. Não tem dó do periquito rei, não. Pode vir bala, bala, bala. Pode vir bala. Pode vir bala. Pega bala. Pega bala, beleza? Pega bala. Pega bala. Pega bala. O azar é garantido, certo? Bob, abre a boca, você vai levar bala hoje. Vai vir aí. Ai, ai, tomei do jeito... Ah, caraca, velho. O Zeca, velho. Que isso? Carreiro não morre. Carreiro tá com aquele hacker lá, mano. Eu vou arrebentar a cabeça do Carreiro. Eu gosto de mod, eu gosto de mod. Cadê, rapaziada? Vamos meter bala nesses tecidos. Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala. Ah, velho, o cara conseguiu matar, velho. De novo. Isso aí, já foi dois, hein. Galera, não mete o peito, não. Ah, deixa eles vim. E aí, Rafa, eu boto. Ah, meu sangue tava com um telzinho, velho. Tava com um telzinho de vida. Você se ligou, né, Rafa? Não mete a cara, não. Deixa eles vim. Nossa senhora. Pô, eu dei espalda no meio deles lá, não. Não, foi eles que falou, pô. Com nós não tem essa, não. A gente invade mesmo, o bagulho é doido. Aí, do seu lado, Zeca. Tá do seu lado, Zeca. Ah, Rafa, safado. Ah, velho, não deu pra mirar na cabeça. Aí, ó. Arrumbado. Aí, eu tô falando que você que eu vou invadir, é que eu vou invadir, bó. Vé, esse fiado aí com sua boca vai ficar cheio de formiga, mané. É, ó. Cala a boca, bó. Fala demais, bó. Fala demais. Porra, mano. Vambora. Vambora aqui. Nossa, velho. Olha ali, mano. O Zeca me pegou pelas costas. Toma. Tome, tome. Vambora, vambora. Pega a bala, bó. Qual foi? Tá difícil aqui, hein? Não, difícil não, pô. Não quero ver choro. Não quero ver. Ninguém tá chorando, não. Olha aí, ó. Não tá na cabeça. Vamos, Bob. Você fica no meio, não, Bob? Os caras tão tudo roubando ali, ó. Roubando? Nossa, velho. Toma, toma. Ó, Bob, maneiro. Nossa senhora. Ó, Bob apareceu do lado aqui. Que focou, tu. É, travei, meu personagem. Que focou. Cuidado, baiano. Cuidado, baiano. Matei mais um. Falufão, vem pra cá, ó. Fala, fala. Olha que tem um cara aqui. Vai morrer. Nossa, seu tio. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, safado. Tô mal devido. Deixa eu passar daqui. Nossa, olha o Bob, maneiro. Ô, Bob, você tá na minha lista, já, hein? Sai fora, sai fora. Não, você tá na minha lista. Vai ter os InGames, vai. Nossa senhora, quase. Que isso, mano. É nóis, Bob. Tamo junto, parceiro. Vamos assim, mano. Ó a Rafa passando aqui, ó a Rafa passando aqui. O Lazareto nasce atrás de mim, mano. Tá doida, nasce. Ei, ei, ei. Poxa, você matou por trás do bem, cara. Aí, tem hack de espaduinho, hein? Ah, é. O outro mata. Caraca, mano. Ah, velho, parou pra recargar. Tô com um pouquinho de vida, mano. Que de vida. Tô com um pouquinho de vida aqui, mano. Tem que correr, tem que correr. Eu quero bala, velho. Nossa, sabia que se eu tomasse eu tiro de aérea. Vai cá, dá bala nele, rapaz. Vai dar bala nele. Ele tá pedindo bala, dá bala. Nossa, time. Nós tamo tomando uma costa, time. Vai. Eu falei que o azar era garantido, rapaz. A gente pode tá com um a menos. Caiu o Rafa no mesmo time e já era pra vocês aí, ó. Ah, troca. O RB nasce atrás de mim, velho. E ali, ali, ali. Ali, ali o Carreiro. Ah, tu leva a bisbo. Tá me tirando. Carreiro tá achando que sabe brincar disso, rapaz. Aí, se liga. Que o Tonho. Ah, não, velho. Vem pro 2x1, vem pro 2x1. Vem pro 2x1, vem pro 2x1. Ah, velho, tá bem. Ah, velho. Verdade, sem pala também. Boa, boa. Esse bala, pobre cagão. Nossa, velho. Caraca, o cara morreu. Olha o RD morrendo aqui. Ah, lixo. Olha o RD, por que tem três, nego? Vocês lá mirem, meu. Moço, esse RD não morre, mano. Demônio, cara. Ah, boi, velho, velho. O cara não morre, mano. Só por Deus. Não, eu não gosto de choro, não, mané. Choro é uma coisa feia, tá ligado? Rafa, tu morreu aqui. Não, Rafa, parou, parou, parou. Ah, eu tava mirando lá do outro, tá, cara? Tava mirando lá do outro, você tava de hack. Tá de hack, né? Não, em game. Você não sabe brincar isso, não, em game. Ah, não, não pode. O cara com a vida cheia, o cara com a vida cheia. Ah, quase que eu levo o cara, mano. Isso, mano. Quase que eu levo. Que isso, mano. Onde você saiu, filho? Nossa, olha o Vavismo, velho. O Vavismo não tá... Onde você tava, mano? Vou colocar o Vavismo na minha lista também, mano. O cara tá foda aí, ó. O cara tá grosso, mano. Grosso e seco, mano. Bora, Bahia. Nossa senhora. Porra. Tomei na cara, mano. Beleza, bó. Toma. Oh, Rafa, latarela. Porra, bó. Tu morreu, mano. Não, mano, não deixou nem eu me vingar. Cala, cala, não que eu vou te achar. Pera aí. Morre. Morre. Ai, ai, ficou sem som. Ficou sem som, mano. Não tô escutando som, não. Ai, caralho. Tô sem som, velho. Tô sem som. Caraca, velho. Não tô escutando vocês, não. Nossa, velho. Que agressividade, Rafa. Vamos, carreiro. Correu. Pera aí, cadê. Caraca, velho. Não tava escutando vocês, não, velho. É lá fora do cadára, moço. Meu headset descarregou. Eu tive que conectar o fio. Mais um. Chora mais, velho. Ai, que isso, lixo. O Zeca que tá fora do radar, né? Não dá pra pegar o bolo. Fora do radar? Fora do radar? Não coloquei fora do radar ainda não, gente. Não tem que... Ah, o Bob, velho. O Bob tá me tirando, mano. O Bob tá me tirando. Sai fora de louco. Sai fora, louco. Pode crir, pode crir. Ah, eu pensei que eu ia levar o guerreiro também, né, guerreiro? Caraca, velho. Vocês me mataram ali. Eu tava com... Tava mó... Tá, velho. Tava morto. Aí, aí. Eu tomando bala, mano. Não. Vamos embora. Não, não, não. Acabou a minha bala, mano. Olha o HD, HD. Pegue aí, game. Passou aqui, passou aqui. Corre, lazareto. Nossa, o Bob, hein, mané. Olha o Bob. Vai fora, hein, gente. Mas, pelo menos, em games, eu levei. Pelo menos, em games, eu levei. Agora, eu vou pegar a arma deles aqui, velho. Que eu sou o bicho perigo, velho. Ó, caraca, mané. O Bob tá perdoando, não, velho. Bob virou o jogo aqui em cima de mim. Menos um. Só o Vó. Ai, tô embora. Mãos, é que... Rapaz, olha, fala, fala, fala pra mim se a gente vai perder pra um time que pega cover. É nunca, hein. É nunca, hein, parceiro. É, mano. Bora, time, bora, time, bora, time. Peraí, peraí, peraí. Que porra, hein. Que isso, mano? Que isso, mano? Agora e agora? O que você tem que falar agora? O que você tem que falar agora? Não, 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 velho. Ah, não. Se ele derrubou aquele raque lá, Bob. Isso que eu não aguento. Ah, mano. De novo não, velho. É um carreiro. Caraca. Vamos porra pra lá, Bob. Vamos porra pra lá, Bob. Tá todo mundo me esmovando agora. O que que é isso, Rafa? O Rafa tá jogando de ponto cinquenta, ele dá um tiro e mata, mano. Ah, tem dois, velho. Chora mais. Chora numa bala. Nossa, olha o Zé que eu ganhei. O Zé que pegou pelas costas, mané. Se liga. Tá empate, tá empate, tá empate. Tá empate, tá empate. Porra, time. Esses caras nasceram lá não, tem que... Os seis nasceram no nosso palco. Tão virando, tão virando, tão virando. Ó, Rafa aqui correndo. Ó, Rafa aqui correndo. Carreiro, Carreiro, cuidado aí, Carreiro. Ah, não, não morreu, por quê? Que diabo. Nossa, boa. Estava com um pingo de vida, mané. Só terminei o serviço, Carreiro. Carreiro, só terminei o serviço, Carreiro. Relaxa. Estava com um pinguinho de vida. Ah, é isso, hein, Rafa. Mitei, hein, Rafa. Tá, eu tô vivo, filho. Porra, velho, como é que... Então fui eu. Vira e atira. Nossa, errei. Meu Deus do céu, que isso? Cadê Rafa, cadê Rafa? Pega esses caras. Cara, nasceram mais. Bora, time, vamos, bora, time. Nós estamos reagindo, hein. Nossa senhora, estão os três aqui. Nossa senhora, estão os três aqui. Estão os três aqui, o Matheus três, mané. O Matheus três. Eu vi, hein, eu vi. Cê é louco, velho. Invadir lá a base dos caras em Matheus três, mano. Esses caras feitas. O Bob, tá me escutando, Bob. Tá me escutando. Fala aí. Nossa, o Ingame escondeu uma bala ali, velho. Vamos, 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 taca eles lá, ó. Vamos, vamos, taca eles lá. Vem. Muito fácil. Ô, pazarinha, tu. Vem, 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 vem. Aí, gente, vai chorar, passeio. Tô chorando já. Aqui, aqui. Ó os dois, ó os dois, ó. Ah, eu tô doido. O Zé que amegou. Tá jogando do quê? Qual é o hack? Não, não é hack não, mané. O nome do hack é habilidade. Aí, ó. Mas o trabalho em equipe seu tá funcionando, ó. Enquanto eu mato um, o outro vem e pega. Mas não é sempre que funciona, não. Vocês viram, né? Ó o Ingame tomando, ó. Nossa, velho. Olha o passo aqui, mano. O Ingame, velho. O Ingame, velho. Não tem nada de vida. O que é ganho? Tá mirando, velho. Ai, ai, velho. Ó o Zeca. O Zeca tá me perseguindo, mano. O Zeca tá me pelas costas. Se liga. Ai, mano. Nossa, tinha dois aqui. Tinha dois aqui, mano. Nossa, boa. Deixa eu acabar de matar o cara, mano. Nossa, Ingame. Ah, eu comecei a atirar primeiro. Caraca, sério. Não é porque tu começou a atirar primeiro que tem que matar, não. Toma, RD. Toma, RD. Caraca, mané. Ô Bob. Ih, mano. É, mano. Tem graça, velho. Mané. Tem rolamento pequenito, mano. É eu, né? Tá rolando tem muito nota. Rolamento pequenito. Aí, velho. Que risco, mano. Rafa, por que é isso? Ô, velho. Na moral, esse cara. Caraca, velho. Que arma é essa que o Bob tá usando, mano? Esse Rafa é muito rápido. Não, não dá pra brincar com o Bob, não. Só por Deus, mano. Você é louco, sou eu. Não, ô, 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 Rafa. Aí você já tá me zoando, velho. Eu tô no vermelho, velho. Você já é mentira, velho. Você já é mentira, velho. Você já é mentira, velho. Na moral, mano. Que arma é essa aí, ô? A mesma tua. É a única que tem no mapa. Pera, 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 pera. Que isso? Piadinho. Piadinho. Ficou carreira, mano. Ah, não, mano. Parou. Nossa, velho. E esse triple kill aqui? E esse triple kill aqui? Você é louco, time? Fala pra mim quem é o jogador mais valioso. Fala pra mim quem é o jogador mais valioso. De novo esse moleque assim? Você é louco, mano. É louco, mano. Ai, que mentira, porra. É louco, mano. Só por Deus. O Bode é pouco, mas é louco, rapaz. Meu time é louco. Não, mano. Eu matei muito. O Bode menor que os seus estrupou, mano. É nóis. Olha o Bode aí, ó. Ih, ih, ih. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto